E salve salve rapaziada, bom, estou iniciando aqui mais um vídeo de Estambulgas para o canal Bom, hoje eu vou trazer a parte 2 daquele só suco de qualidade, certo mano? Vou trazer a parte 2, vocês gostaram bastante, olha lá, pegou visualizações muito, pegou várias visualizações e eu vou estar trazendo aí a parte 2, então mano, mano, bora ajudar aí eu chegar a 40 inscritos mano, por favor mano, será que eu assisti esse vídeo? Mano, vai pegar uns 30, se pegar umas 3 visualizações, geral que eu assisti esse vídeo, se vocês querem contar essa parte 3, por favor mano, inscreve no canal aí, por favor mano, porque dá muito trabalho, certo mano, parece, parece que não dá, mas dá bastante trabalho para editar, para gravar esses videozinhos, dando suco, dá bastante trabalho, certo mano, mudando assim parece que não dá, mas dá muito, certo, então quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal aí, para ajudar eu pegar a 40, para ajudar eu pegar a 40 inscritos mano, por favor mano, você não está assistindo isso, você se inscreve no canal e deixa um like, vai estar dando bastante, a me motivar para trazer mais conteúdos que eu jogar para você, e isso mano, não fica ruim aí muito mano, é nóis, fica com o vídeo que o vídeo está insano, pronto e aí ó ó ó ó Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.